Aqui, o 3 aqui é o som, faz bem o som. Pá, pá, volta. Uhum, uhum, uhum. Tá, fechou. Tá, tá, tá. Um, 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 três, um, um, dois, um, oito. Quanto, dez? Seu, dois, cinco. Tchau, 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 tchau. E aí, oi, 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 oi. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.